E após a Argentina de Lionel Messi ser campeã do mundo e com muito merecimento, o craque Neto resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa para quem ele considera aí pessoas que não fizeram um bom trabalho na Copa do Mundo. Ele disse tudo e sem papas na língua. E sobrou até pro Tite. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo o que acontece no mundo da atualidade. Vamos ver aí. Parabéns Tite, você deve estar assistindo o jogo, né? Aí Neymar jogando pôquer, aí Ronaldo comendo ouro, pepita de ouro. E o Messi, campeão do mundo, 35 anos. Depou, Enzo, Montiel batendo pênalti e vocês levando cabeleireiro, pintando o cabelinho de loiro, né? Tinha que ter pintado o cabelo do... Essa que é a verdade. O Neto falou tudo mesmo, hein? Você viu só o Pé de Pano, desabafou, abriu o coração e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda ou discorda do Neto? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Eu acho que tem que trocar de técnico. Ah, eu também acho, Pé de Pano. Eu acho que temos que renovar essa seleção brasileira, né? O Tite já teve duas oportunidades. Teve a Copa de 2018 e teve agora esta Copa de 2022. E não conseguiu um bom resultado. Sendo assim, é tempo de renovar. É tempo de encontrar um nome melhor para a seleção brasileira. Então, Tite, eu acredito que já deu o que tinha que dar. Mas e você que assiste esse vídeo? Você acha que o Tite deve continuar? Você acha justo o que disse o Neto? Ou você acha injusto? Você concorda com ele ou você não concorda? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Curta, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo.